Está liberado! Você já pode receber o valor do seu cartão benefício e a melhor instituição financeira para você fazer a sua solicitação está em parceria com o nosso canal, que é uma grande honra para a gente. Acesse o link na descrição e solicite o seu pagamento agora mesmo. Se tiver qualquer dúvida, assista o vídeo até o final, que no final iremos deixar um tutorial ensinando você a realizar a solicitação do seu pagamento. Não perca mais tempo, link na descrição. Amigos e amigas aposentados e pensionistas do INSS, estamos chegando agora com uma live urgente para todos vocês. Acabam de sair novas informações referente ao pagamento mais aguardado de 2022. O 14º salário do INSS acaba de ter movimentações no Congresso Nacional e os aposentados e pensionistas do INSS têm novidade chegando na conta em 2022. Olá pessoal que acompanha o nosso canal, que está ligado agora nas principais notícias do dia de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um Boletim Informativo INSS. Hoje mais do que importante, inclusive vou pedir para o editor já colocar aí na tela qual que é a matéria de hoje, porque saiu meus amigos, saíram novas informações, mudanças no 14º salário. Vocês já estão acompanhando aí na tela, pagamento surpresa do 14º salário dos aposentados. Vai ter o pagamento em 2022? Tudo isso a gente vai conferir agora, nesse exato momento, com todas as movimentações, todas as novidades. E por isso, se você quer receber o 14º salário ainda em 2022, ainda nesse ano, você precisa assistir a nossa live até o final para entender quem vai poder receber esse pagamento, como vai funcionar a liberação dos pagamentos agora e quando é que esse benefício vai ser liberado, que dia que vai cair na sua conta. A nossa live começa agora, nesse momento, e você confere as principais informações, as principais notícias e movimentações do 14º salário agora, depois da vinheta de abertura. Você que é aposentado ou pensionista, com certeza já ouviu falar no pagamento do 14º salário dos aposentados e, com certeza também, está muito ansioso pela sua liberação, não é mesmo? Pois bem, pessoal, saíram novidades, informações, novas movimentações acabam de sair direto do Congresso Nacional, em especial para todos os aposentados e pensionistas do INSS. Muita gente já não acreditava mais no 14º salário, porém, com essas novas movimentações, muita gente voltou a ficar esperançosos. Vamos trazer agora quem tem direito, quem que vai receber o pagamento do 14º salário dos aposentados e dos pensionistas agora em 2022. Põe na tela, editor, quem tem direito em receber o 14º salário. Tem direito em receber o 14º salário? Todos os aposentados, pensionistas, beneficiários do auxílio reclusão, beneficiários do auxílio doença e beneficiários também do auxílio acidente. Todos esses beneficiários vão ter direito em receber o 14º salário. Se você faz parte desses benefícios, presta muita atenção. Você que é beneficiário do BPC Luas, também presta muita atenção, porque eu tenho uma informação importantíssima para vocês. Para quem sabe, o 14º salário é um projeto de autoria do deputado Pompeu de Matos, e o principal objetivo é pagar um abono extra, então, para todos os aposentados do INSS, sem que esses mesmos precisam devolver posteriormente. Ou seja, não é empréstimo consignado. É você receber uma ajuda aí do governo federal, por não ter direito de receber o auxílio emergencial, e não recebeu nenhuma ajuda financeira durante a crise da pandemia. Esse projeto surgiu realmente em meio à pandemia, em prol de ajudar vocês, beneficiários, que não receberam ajuda nenhuma do governo em meio a todo o caos do vírus aí, que a gente sabe que causou não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. É válido mencionar que durante o período assustador da pandemia, muitas pessoas perderam o emprego, tendo que depender dos pais, ou até mesmo dos avós que são aposentados e pensionistas do INSS. E foi isso que entrou na pauta, e isso que fez discussões no Congresso Nacional. O 14º salário precisa ser aprovado para todos esses beneficiários. Mas, afinal, quanto é que você, beneficiário do INSS, vai receber do 14º salário? Quanto dinheiro vai entrar na sua conta em prol desse projeto, porque muitos aposentados estão aguardando esses valores para sair da dívida, pagar o mercado, pagar a farmácia. Então, olha só que informação importante. Põe na tela. Qual é o valor do 14º salário dos aposentados? De acordo com a regulamentação proposta pela Comissão de Finanças e Tributação, o valor do 14º salário é de um salário mínimo até dois salários. Dessa forma, mesmo que o salário dos beneficiários seja maior, o valor do abono fica retido apenas ao que foi proposto. Ou seja, quem recebe mais de dois salários mínimos não pode receber mais do que dois salários mínimos. A fonte de recursos será a taxação de grandes empresas de energia, combustível e os bancos. Por conta disso, o presidente Bolsonaro declarou que há dificuldades em realizar a taxação dessas empresas e que precisará de uma nova conversa com as instituições financeiras. Ou seja, pessoal, essas empresas tiveram muitos e muitos lucros mesmo com a pandemia. Empresas de energia, de combustível, como a gente sabe, o combustível foi para lá nas alturas, os bancos também tiveram muito lucro, então a taxação viria para pagar os aposentados e os pensionistas. Só que eles não estão facilitando para esses beneficiários. Não querem taxar os bancos, nem as empresas de combustível e nem as empresas de energia. Isso ficou declarado, então, na Comissão de Finanças e Tributação porque estava sendo atrasado o projeto por não ter uma fonte de onde pegar esse dinheiro. Foi colocada essa fonte, então, porém, estamos com dificuldades nisso ainda. Mas, afinal, como é que está a tramitação do projeto quando vai ser liberado o 14º salário dos aposentados? Eu vou trazer as informações agora para vocês quando vai ser liberado o pagamento do 14º salário. Olha só, põe na tela, editor. Tramitação do projeto. O projeto de lei que trata sobre o pagamento do 14º salário já teve aprovação na Comissão de Seguridade Social e Família, na Comissão de Finanças e Tributação e agora está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Mais duas comissões foram incluídas para análise do projeto. E havia expectativa, então, que o pagamento saísse, pessoal, nesse ano de 2022. Contudo, a tramitação vem ocorrendo desde o ano de 2020, quando começou a pandemia. Devido à demora e ainda faltar bastante para a votação, o 14º salário provavelmente não será pago no ano de 2022. Nós estamos em período eleitoral e o presidente da República, Bolsonaro, não pode aprovar um projeto desse tamanho, dessa magnitude, porque seria uma jogada política. Ou seja, todos os projetos estão travados no Congresso Nacional. Com a inclusão de mais duas comissões, o projeto, com certeza, tem um atraso, mas ainda tendo a chance, então, de aprovar praticamente, então, no início de 2023, tá certo? Então, para final do ano de 2022, você pode ter praticamente 100% de certeza que não vamos ter aprovação do 14º salário. Porém, as últimas informações são de que no início de 2023 pode, sim, ser aprovado o 14º salário. E como está na tramitação do projeto, nas regras do projeto, esse 14º tem que ser pago por dois anos consecutivos, ou seja, início de 2023 e início de 2024, tá certo, pessoal? Essas são as informações importantíssimas sobre o 14º salário. Com movimentação no Congresso Nacional, teve mudança, então, você que é beneficiário do BPC Luas, infelizmente, não vai poder receber por enquanto. Tem uma proposta aí, tramitando também, que inclui os BPC Luas no projeto do 14º salário, porém, não teve aprovação ainda. Nós vamos aguardar por essa informação, assim que tiver novas notícias sobre os BPC Luas, nós traremos aqui para saber se vai ter ou não direito de receber o 14º salário. Por hora, fica de fora desses pagamentos, tá ok, pessoal? Essas são as principais informações. Agradeço a todos vocês que acompanharam aqui o nosso boletim informativo até o final. Se você ficou até o final, se inscreva no canal, deixe o seu gostei, compartilhe essas informações que são muito importantes mesmo. Isso nos ajuda a crescer, isso nos ajuda a continuar trazendo notícias todos os dias para vocês. E, claro, se você tem alguma opinião, deixa aí embaixo nos comentários. Eu agradeço a todos vocês, nos encontraremos no próximo boletim informativo. Um beijo, um abraço e tchau. Acessando o link na descrição você vai chegar nessa tela. Basta preencher com seu CPF e seu celular e clicar em acessar o simulador. Depois basta você aguardar alguns segundos até que está sendo analisado o seu crédito e você já recebe uma mensagem com o valor disponível. Preencher o seu nome completo, data de nascimento, sexo e a sua escolaridade. Você vai clicar em continuar, colocar o seu documento de RG ou CNH, selecionar o seu órgão emissor e, por fim, o estado onde você emitiu o seu documento. Na próxima tela você vai preencher com seu endereço, CEP, Rua, Número, Bairro, Cidade e Estado e depois você coloca os seus dados bancários, ok? Clica no botão finalizar e aguarda alguns segundos. Irá aparecer essa mensagem na tela, você clica em assinar o contrato e agora basta seguir o passo a passo, leia com atenção todas as instruções que aparecerem na sua tela.